Respondendo aí o Lucas Montano, um abraço, Lucas Montano, tamo junto, ele recentemente fez uma pesquisa lá no LinkedIn, né? Uma enquete sobre trabalho remoto, e eu comentei, e aí ele me respondeu perguntando, só que eu sou um pouco perdido com esse negócio de redes sociais, eu não vi, eu fui vendo um vídeo que ele fez, né? Sobre isso, aí nesse vídeo eu vou responder aqui pro Lucas, né? Dessa questão que ele fez aí que eu acabei não respondendo, né? Mas é um vídeo, trabalho remoto precisa ser proibido, né? E a gente vai reagir um pouquinho nesse vídeo, vou tentar aqui uma nova forma de reaction, vamos ver se fica bom. Deixa eu ver uma coisinha aqui, tu tá trabalhando 100% remoto hoje? E cara, a resposta me deixou surpreso, inclusive assim, o jovem tranquilão deixou um comentário lá nessa enquete, ele falou o seguinte, 5 anos de trabalho, 100% remoto, graças a Deus, trabalho que não é remoto é bico, serve só pra pagar as contas e aprender até achar um 100% remoto. 27 likes, eu ainda fiz uma pergunta pra ele, que vamos ver se ele responde até o final desse vídeo. Eu falei o seguinte, Cristiano, a.k.a. jovem tranquilão, tu trocaria o remoto por uma oferta pra trabalhar presencial em um outro país? Se assim, qual país seria esse? Vamos ver se ele responde. Então eu não consegui responder lá, eu vou responder pra ti agora aqui, né? No caso, não, né? Eu não trocaria, assim, pra trabalhar presencial, não importa se nenhuma, né? Pensando na questão de um trabalho de longo prazo, tá ligado? Tipo assim, o trabalho remoto, ele entrou na minha vida lá em 2016, né? A primeira vez. Naquela época era muito raro você trabalhar remoto e eu consegui trabalhar por oito meses, mais ou menos, na empresa, né? E aí depois o projeto acabou e aí eu saí daquela empresa. E aí dali até eu conseguir meu outro emprego remoto permanente, né? Que eu tô trabalhando remoto, já fez cinco anos agora em agosto, graças a Deus. Eu fiquei alguns anos fazendo justamente esse processo que eu descrevi aí, né? Na verdade, acho que não foi nem esse que eu descrevi, mas é o que eu vou descrever agora, né? Eu queria um trabalho remoto, só que eu não achava o mercado naquela época, não existia praticamente isso. Então o que que eu fazia? Eu pegava projetos temporários, né? Esses projetos, por serem temporários, além da característica de ter uma data de início e de fim, né? Ou seja, dar um negócio que eu vou ficar o ano inteiro, eles tinham a característica de pagar mais. Eles eram normalmente presenciais, esses projetos, né? Então o que eu fazia? Eu ia pegar aquele projeto ali de três meses, quatro meses, mais ou menos. Ficava um tempo, né? Nessa época, esses projetos aí, eles pagavam coisa assim de 50% mais do que um trabalho normal de longo prazo, né? Porque é aquela coisa, ninguém queria um trabalho temporário, todo mundo queria um trabalho de longo prazo. E eu, por outro lado, eu queria trabalhar remoto, mas eu precisava de dinheiro. Então, pra mim, a ideia de que eu ia trabalhar um período curto e ter um salário maior me era muito atraente, né? Porque eu vivia esses períodos da maneira mais frugal possível, eu não gastava dinheiro quase nada. Parava meu carro na rua, eu só não abria a mão do carro, né? Eu ia de carro até o lugar lá, ficava lá trabalhando, depois saia e ia embora e gastava só com a gasolina, basicamente, né? Levava marmita, fazia bem econômico. Por quê? Quando acabava o projeto, eu ficava um tempo sem trabalhar, né? O maior tempo que eu consegui fazer foi 11 meses, né? Eu trabalhei, se não me engano, 4 meses numa empresa, num projeto temporário desse. E aí, depois, eu fiquei 11 meses com aquela grana ali, sem trabalhar. E nesse período sem trabalhar, eu fazia uns bicos, fazia uns frilas, procurando emprego remoto o tempo inteiro também, né? Eu não achava, e pesquisando outras coisas, eu cheguei até meio que pensando, putz... Eu sempre soube, né? Que a programação dava pra você fazer remotamente, né? Tanto que no meu primeiro trabalho lá em 2007, alguns dias eu fazia em casa, assim. Mas, assim, não tinha essa cultura, né? Até eu lembro que na última empresa que eu trabalhei nesses projetos temporários, teve um colega, né? Que ele ficou doente um dia. E ele faltou. E ele ficou mexendo na máquina da casa dele, ficou controlando a máquina, né? E aí, o pessoal deixava o monitor dele desligado. E eu fui uma das poucas pessoas que fiquei sabendo que ele tava trabalhando, porque a gente tava numa tarefa parecida ali, né? Fiquei sabendo que ele não tava no escritório, mas ele tava trabalhando de casa. E o pessoal da gerência, ó, não conta pra ninguém, não. Porque se todo mundo souber que tem essa tecnologia, que dá pra trabalhar em casa, ninguém mais vai querer vir pro escritório, né? Então, é aquilo que eu falo hoje. O problema todo é a cultura, né? A tecnologia já tá aí há muito tempo. Então, nesse período, eu meio que desiludi. Eu já nem queria mais saber desse negócio de ser deve, né? Eu tava procurando outras formas de ganhar dinheiro, que eu não precisasse ficar indo ao escritório, porque foi uma transformação tão grande na minha vida que eu deixei de ver sentido naquela vida que bem ou mal. Pô, morando em São Paulo, trabalhando presencial, você vive pra trabalhar, né? Você sai cedo de casa, vai pro trabalho, volta, cansado. No final de semana eu ficava cansado, não tinha ânimo pra fazer nada, porque eu tava cansado. Só queria ficar deitadão, descansando, pra trabalhar mais. Então, eu deixei de ver sentido nisso, né? E comecei a procurar essas outras coisas. Então, minha resposta pra sua pergunta seria essa, né? Eu toparia como? Num período curto também, eu acho que eu não suportaria muito tempo, né? Sei lá, três meses, seis meses, alguma coisa assim. Em algum país quente ou uma época que não esteja frio, tá ligado? Tipo assim, então, países que são um problema também que eu vejo de sair do Brasil pra mim, né? Eu tenho uma ligação muito grande, assim, com o clima, com o sol e tal. Dia que tá frio ou tá nublado, chuvoso, o meu ânimo, ele muda totalmente, assim. Eu fico bem mais desanimado, com bem mais preguiça. Se eu puder, eu quero ficar deitado o dia todo. É meio que aquela... Tem até um nome pra isso daí, né? Parece que é uma depressão de inferno, uma coisa assim. Isso me afeta pesadamente, tá ligado? Então, teria que ser um país, assim, que esteja sol, né? E eu vejo esse problema também, que a maior parte dos países bons, desenvolvidos, onde se ganha mais dinheiro, todos eles têm esse clima pior, né? Assim, pra mim, que gosto de calor, né? É mais frio, é mais nublado, mais chuvoso e tudo mais, né? Numa época, eu até considerei a Austrália, assim, né? Tipo assim, se tivesse que ir pra algum lugar, a Austrália, né? Entre os países que eu olhei, era um que tinha um clima melhor. Mas, pelo que eu andei vendo, ela é tipo o clima do sul do Brasil, né? Tipo, eu sou de São Paulo, eu já acho São Paulo meio frio. O sul do Brasil é mais frio ainda, né? Acho que você é de lá do sul, né? Então, assim, seria o país menos pior. Já ouvi falar também que em Miami, ali tem um climazinho legal, né? Também poderia ser uma possibilidade. Se eu não me engano, Portugal, não, mas Espanha, né? Que tá numa área quente ali, a Grécia. Mas esse país meio que não tem muita oportunidade, né? Que eu veja de ter ir pra lá, né? Então, se fosse uma parada assim, ou se fosse numa ilha também, tipo, nas Bahamas, ali no Caribe, tá ligado? Aquela região lá, no Panamá, quem sabe, né? Assim, algum lugar desse. Mas sempre nessa ideia de ficar um tempo, né? Vivendo de maneira barata, sem gastar nada, juntando grana. Fico imaginando, hoje mesmo vazou aquela notícia, né? Dos salários na Microsoft lá, pô, tem salário lá que chega é 60 mil reais. Aliás, parte de 60 mil, né? Então, trabalhar seis meses lá, 60 mil por mês. Juntando isso aí, fazendo uma conta de pão, né? 6x6, 36, dá 360 mil reais, né? Dividido isso por 10 mil reais, mais ou menos, um salário de uma faga de dev, aí daria pra ficar 36 meses sem trabalhar. Isso seria nesse esquema, né? Trabalha um tempo e fica um tempo sem trabalhar. A única alternativa que eu vejo ao 100% remoto seria essa hoje, né? Porque eu não consigo mais me ver numa posição onde eu trabalhe todos os dias presencial ou até mesmo híbrido pra um longo prazo, né? Porque isso me suga muitas energias, tá ligado? Aí não me sobra pra aproveitar. Então, eu preferiria fazer isso. Já que é pra trabalhar, não vou ter tempo pra mais nada. Então, eu vou trabalhar, juntar uma grana por um período curto e tirar um período que o pessoal chama de mini aposentadorias, né? Tem gente que fala de mini férias, que é um período menor do que 30 dias. Minia aposentadoria é um período menor do que o resto da sua vida sem trabalhar. Assim, você junta uma grana e tira uma mini aposentadoria, o dinheiro acaba, você procura outro emprego e seria algo nesse sentido, né? Mas sempre dessa forma temporária. Jamais teria alguma coisa assim que eu pensaria pra ficar... Vou me relocar em determinado país, determinada cidade, vou ficar em longo prazo dessa forma porque eu vejo que o trabalho ele limita muito, né? A menos que, sei lá, fosse um trabalho presencial de duas horas por dia, tá ligado? Uma cidade paradisíaca no mar. É, até poderia ser. Mas o problema todo é que a jornada não é muito longa, né? Mesmo que eu morasse no prédio da empresa, vamos supor. Minha casa não andar aqui e a empresa não andar de baixo. Ou no de cima, whatever. É limitante, né? Você tem que ir pra um lugar, ficar lá. Aí tem aquela questão da vigilância do escritório também, né? Que é um local onde você tá sempre sendo vigiado. Você tá com a convivência ali com pessoas que você não escolhe, né? Pessoas aleatórias e tudo mais, né? Fora quando a gente traz pro mundo real essa questão, né? O exterior pra mim pega muito essa questão do clima, né? Conforme eu já comentei. E no Brasil específico os escritórios estão todos em locais ruins, né? Aquilo que eu brinco aqui em São Paulo mesmo. Tem umas praias bonitas. Tipo Guarujá mesmo, uma prainha bonita. Tem maresias ali. Caraguá, Bertioco. Os caras não fazem os escritórios lá, né? Os caras ficam fazendo escritório em São Paulo, do lado do metrô. De modo que eu não consigo imaginar, não consigo imaginar um cenário onde eu seria feliz, né? Dados os gostos que eu tenho hoje, essas coisas novas que eu descobri, não consigo imaginar uma forma que a minha vida eu seria feliz morando num lugar onde tem trabalho hoje, onde tem emprego, nesses escritórios, nesse tipo de coisa. Eu preferiria mudar pra uma outra área, ou ter uma vida mais minimalista, gastando menos grana, ou mesmo essa alternativa dos trabalhos temporários, bigos, filas, enfim. Qualquer coisa nesse sentido, tá ligado? Então essa é a resposta aí. Valeu, Lucas Montano. Foi mal que eu respondi lá que eu sou meio ruim, mano, de rede social, eu preciso melhorar isso aí. E de uma forma ou de outra, essa é a minha opinião. E você? Qual que é a sua opinião? Diz aí, você que é nosso seguidor aqui, deixa aí nos comentários se você gostaria de trabalhar presencial em outro país e por quanto, né? Essa foi a pergunta do Lucas Montano. O manjo seria essa casa aí, mano. Teria que ser de cinco vezes, ou mais, né? O salário mensal no remoto. Porque pensa, se eu já tô trabalhando remoto, já tô ganhando uma graninha fazendo isso, né? Pra eu sair disso, ir pro presencial, teria que ser uma grana bem maior, de modo que eu tivesse um período curto pra trabalhar, juntar grana e ficar sem trabalhar. Jamais seria um negócio assim. Até o Gustavo Caetano, né? Me perguntou, falou se eu trocaria por um salário de 50k, por exemplo, ganhando 10, se eu trocaria por um de 50 presencial. Eu falei só se fosse temporário, né? Porque se fosse pro resto da vida, não. Porque eu acho que não tem dinheiro que compraria essa liberdade. A menos se você faz um escritório lá em Maresias, lá na beira do mar, você ficar lá, né? Alguma cidade litorana, mas tem que ser uma cidade boa também, né? Não pode ser essas cidades assim que tem muito crime, que você vai lá e o cara rouba teu celular na orla lá. Você não pode nem tirar uma selfie do lado do mar. Tá ligado? Não tem paz pra nada, né? Enfim, então é isso. E pra falar um pouco mais sobre essa questão do remoto e presencial, né? Deixo uns cards aqui com vídeos de rotina pra vocês acompanharem aí, né? Essa rotina é um trabalho remoto, mas isso aqui é a vida que eu gosto, que eu quero. Agora mesmo eu tô no finalzinho do expediente aqui. Fui na academia, fiz meu treino, né? Atualmente eu tô no interior, veja que curioso, né? Essa semana em São Paulo tá um frio do caramba, né? E eu tô numa cidade que fica cerca de cento e poucos carinhos de São Paulo, duas horinhas de carro, é onde eu tenho a minha casa do interior, e eu vim pra cá, aqui também tá frio, tá tipo 5 graus, mais quente do que São Paulo, mas aqui tem ar-condicionado. Então, essa minha relação com o clima não é muito brincadeira, não. Hoje mesmo lá, não sei hoje, né? Mas vários dias eu saio de São Paulo que tá dublado, choveiro, eu venho pra cá, aqui tá sol, e eu já me sinto mais feliz, mais produtivo, né? Então, eu dei uma pausinha no meu trabalho, peguei minha bike, fui na academia, né? Aqui dentro do condomínio de casa, porque isso é uma questão também, né? Essa ideia da moradia urbana, ela não me agrada muito, sabe? Esse negócio de apartamento, coisa que você sai... Pra quem é brasileiro, né? Brasil, você pôs o pé pra fora da tua casa, você já tem que tá assim, ó. Esses dias mesmo, eu tava saindo de casa, passou um cara na bicicleta, eu tava de carro, o cara passou na bicicleta assim, tinha uma mulher sentada no ponto de ônibus, ele pegou o celular da mulher aí. O cara nem acelerou a bike, ele continuou pedalando calmamente, a mulher correndo atrás dele pra pegar, mas não pegou, né? Porque ele tava de bike. Então, falou Brasil, eu penso isso, eu não quero estar em locais públicos, né? O máximo que eu puder evitar pisar na rua, eu evito, porque é um momento de tensão, né? Todo mundo que é paulista sabe disso, pô, você saiu pra fora de casa, você já tem que ficar assim, ó. Tem que ficar olhando pra tudo que é lado, pra alguém não vir te roubar desprevenido, né? Isso falando só de furtos, né? Fora assalto a mão armada, essas outras coisas, que literalmente você pode morrer ali, então, pra mim, eu acho meio... Eu não consigo conceber essa ideia que eu sei que a realidade em muitos países bons, né? Talvez na Europa seja assim, porque você pode sair da sua casa sem andar que nem eu ando num condomínio de casa. Eu adoro isso, porque eu saio da minha casa aqui, eu não preciso me preocupar que se alguém vai roubar meu celular, eu acho isso tão mágico, eu falo, mas olha que legal. Eu tenho tipo um espaço que eu acho que é 2km por 2km, né? Que é o condomínio aqui, é como se fosse um bairro, tem acho que 400 casas, mais ou menos, e é um espaço seguro. É tipo uma mini cidade, vamos dizer, um bairro, né? Que tem essas paradas. Então, é muito... É uma experiência que eu imagino porque as pessoas gostam de morar na Europa, Estados Unidos, esses locais mais seguros, né? Porque eu fico imaginando se todo local fosse assim, né? Se eu pudesse sair na rua sem esse vento constante, provavelmente minha vida seria melhor, né? Mas, de uma maneira ou de outra, essa questão do clima acaba pesando. Então é isso aí, mano. Fiquem com Deus aí. Forte abraço. E volta aí que às 8 da noite está saindo mais um vídeo aí para vocês. O último de hoje, hein? Ufa, chega, velho.